A única coisa que você pode fazer se odeia a gente é ignorar a gente pra sempre. Mas é impossível. Eu sou muito charmoso. Tá bom. Hoje eu tô de galinho ticulheiro. Sou galinho ticulheiro. Que porra é essa de galinho ticulheiro que eu não tô lembrando, mano? É a cara dele, mano. É a cara de ticulheiro. Esse é o galinho ticulheiro. Total galinho ticulheiro, né, mano? Se você emagrecer, você vai ficar igualzinho a ele. É, eu tenho que botar uns óculos também. Pai do ticulheiro. Põe os óculos, dá os óculos aí pro Igor já. Peraí, peraí. Deixa eu ver como que é o pai do ticulheiro. Olha o ticulheiro aí. Agora eu sou o galinho ticulheiro. É, já é. O Igor é o pai dele, né? Na verdade. Esse aí é o galão ticulirão.